Como dividir o seu treino de musculação? Essa é uma dúvida muito comum, na verdade a mais comum e se eu recebesse um real cada vez que me fazem essa pergunta eu já estaria milionária. Sou rica! Em geral, quando as pessoas vêm me perguntar sobre como dividir o treino elas esperam que exista uma única resposta que vai servir para todas as pessoas na face da terra e não é assim que funciona. Antes de entrar no assunto especificamente você precisa entender que na musculação não existe só uma resposta certa tudo, absolutamente tudo vai depender do contexto quem, quando, onde e porquê Se hoje você divide o seu treino de uma forma não significa que daqui a 3, 6 meses você tem que estar dividindo da mesma forma pelo contrário, é interessante que você vá variando a forma como você divide o seu treino Não adianta você perguntar para mim qual é a melhor divisão de treino para você porque eu não te conheço eu não sei quais exercícios você faz eu não sei o seu grau de experiência na musculação eu não sei qual é o seu grau de consciência corporal eu não sei a intensidade do seu treino enfim, eu não sei nada sobre você Mas a seguir, eu vou te falar quais são os 7 passos que você precisa seguir para encontrar a divisão de treino que é perfeita para você no seu contexto atual passo número 1 é você saber como não dividir o seu treino se você souber isso, você já vai estar muitos passos à frente da maioria das mulheres que, infelizmente dividem o treino de inferiores elas supostamente treinam perna num dia e glúteo no outro eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso eu vou deixar aqui para você dar uma olhada não vou me alongar nisso mas o ponto mais importante é esse você não precisa dividir o seu treino de inferiores quando a base do seu treino são os exercícios multiarticulares enfim, eu falo detalhadamente sobre isso no vídeo que eu vou deixar aqui para você dar uma olhada passo número 2 é você saber como acontece a hipertrofia muscular parece muito lógica a ideia de que quanto mais vezes por semana você treinar um músculo, mais ele vai crescer só que não é assim que funciona o seu músculo cresce no descanso não no treino em si quando a gente trabalha os músculos numa intensidade maior do que a que eles estão habituados a resposta muscular é o crescimento a hipertrofia muscular esse é um processo de autopreservação do organismo que permite que a gente se adapte a condições cada vez mais exigentes acontece que esse processo de recuperação do músculo leva alguns dias para acontecer se durante esse processo você fica estressando cada vez mais a sua musculatura ela pode até diminuir de tamanho você pode catabolizar ao invés de anabolizar por isso que não se deve treinar a mesma musculatura várias vezes por semana guarda essa frase na musculação menos bem feito é mais e aí vem o passo número 3 que é você saber a diferença entre volume e intensidade de treino volume se refere a quantidade de treino número de séries, de repetições, de exercícios quantas vezes você treina na semana e intensidade se refere a qualidade do treino ou seja, a carga que você pega, a cadência dos exercícios quais os exercícios, ordem dos exercícios o descanso entre séries tudo isso se refere a intensidade volume é quantidade, intensidade é qualidade e a gente está cansado de saber que qualidade é mais importante do que quantidade e na musculação é a mesma coisa e aí a gente vai para o passo número 4 você já deve ter me ouvido falar inúmeras vezes sobre a importância de treinar até a falha muscular simplesmente porque músculo não sabe contar porém, para o iniciante no treinamento de musculação não é recomendado que ele treine até a falha na verdade o recomendado é que o treino tenha mais volume do que a intensidade isso para ele melhorar a coordenação e também a resistência muscular e aí vem o grande problema para tudo você vai ter que se inscrever agora no canal para eu poder contar qual é o grande problema vai ter que recomendar esse vídeo para todas as suas amigas porque isso aqui, minha filha isso aqui é uma mina de ouro que eu vou falar agora mesmo depois de meses até anos treinando as pessoas continuam malhando como se fossem eternas iniciantes na musculação elas continuam treinando no esforço submáximo ou seja, elas não chegam até a falha muscular também não usam de nenhuma técnica de musculação enfim, continuam treinando da mesma forma de quando entraram na academia e aí depois falam por que eu não vejo resultado? não sei e essa falta de evolução nos treinos acontece por inúmeros motivos seja porque a pessoa está sendo mal assessorada seja pela falta de consistência nos treinos ela fica nesse entra e sai na academia então nunca evolui ou porque ela acredita que musculação combina com zona de conforto e musculação não tem nada a ver com zona de conforto entende o seguinte qualquer treininho medíocre vai deixar você cansada mas só treinos intensos e consistentes vão deixar você treinada e sarada de verdade com certeza um treino que prioriza o volume ao invés da intensidade é melhor do que treino nenhum então algum resultado você vai ter agora isso não significa que esse vai ser o melhor resultado que você pode ter bom, estamos com um problema esse vídeo está ficando grande demais então no próximo eu vou continuar falando para você quais são os passos para você encontrar a divisão de treino que é perfeita para você no seu contexto atual e se você está ansiosa, está aí na expectativa para saber exatamente como dividir o seu treino curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você está achando dessas explicações beijo grande arrasa nos treinos e nos vemos em breve Música Música Música